Cavou a própria cova com os pés. Bem feito! E agora você acha, Dudu, que isso te dá o direito mesmo de você ficar ligando nas emissoras de televisão, principalmente nas retransmissoras e também nas retransmissoras do interior, pedindo cabeça de apresentador e querendo dar ideias para programas da tarde ou o que você faria muito melhor. Espera um pouco. Você pensa que a televisão gira ao seu redor? Você acha que você é o Silvio Santos? Você acha que você é quem? Você simplesmente é um garoto que foi descoberto pelo maior gênio da comunicação, pelo maior gênio no Brasil, pelo homem que mais entende de televisão e talentos no nosso país. E você não deu importância para isso. Você simplesmente fez o que você fez no camarim.